Para a glória da internet, finalmente eu vou fazer isso, vou trocar tudo por de ferro. Esse vídeo é a parte 15, a saga contra os cupins. Nesse episódio eu vou pegar essas duas madeiras, passar a gasolina nelas, emplastificar e colocar as duas ali, uma em cada canto. Madeiras, me obedeça! Tá lá, pai! E olha só o tanto de cupim que eu achei aqui na porta, pai. Caramba, é disso que a gente tá falando. E a minha coleção de cupim dentro do palitinho ali, dentro do potinho, com o palitinho do sorvete ainda tá firme e forte. Já passamos gasolina no primeiro lado. O procedimento é esse aqui, pai. Pega um pouquinho assim, ó. Vem passando ali, dá aquela encharcadinha ali, só para ela ficar um pouco úmida, né? E aí vai limpando o pincel ali, né? É um trampinho um pouquinho demorado, mas dá certo. Bom, agora a gente vai embalar ele. Colocamos o plástico aqui, rapaz, tá escurecendo, vai cair uma chuva. Tá lá, pai! E começou a chover agora, mano! Rapaz, a gente terminou de embalar aqui na cozinha. Olha só, o quintal já tá na chuva, pai. Isso é maluco. Emplastificando ele aqui, ó, dentro da cozinha. Ó, consegui terminar de embalar ela. Meus cupins estão tudo ali debaixo da chuva. Agora eu vou subir as madeiras aqui para o quarto. Cara, e se eu já subir para gravar essa cena, por que eu não trouxe logo as madeiras? Chave e chuva nos cupins. As duas já estão aqui, agora eu vou colocar uma em cada canto. Já era, fi. A primeira tá lá. Tá lá, borracha. Mais uma missão concluída. Agora dos dois lados. Porque eu tenho a cueca do Mega Drive. Próximo passo agora é revisar todas essas madeiras que eu postei no último vídeo. Eu vou tirar todas essas etiquetas. Vou detetizar elas com gasolina e veneno. Verificar se não tem nenhum cupim. E é claro, essa parede aqui, ela tá com poeira. Que é normal, né? E aí a gente vai tirar toda essa poeira. Vamos passar um pano aqui. Vamos deixar tudo bonitinho. O canal do Colecionador acabou de bater 57 mil inscritos. Dedo no like e se inscreve para mais. Já passei um pano em tudo aqui que vocês estão vendo. Essa madeira, ela tá boa. Ela tá revisada. Vou passar uma gasolina nela, emplastificar ela e colocar ela ali naquele buraco ali em cima. E meus cupins ainda estão na chuva. Tá lá, borracha. Mais uma higienizada. E agora a gente vai colocar ela lá em cima. Tá lá, pai. Cueca, meu pedeça. Rapaz, a cueca caiu sozinha na última cena. Essa outra tábua tá boa e eu vou coisar ela. Que caralhas? Que taporas? Vambora. Tá lá, borracha. E parou de chover. Vamos ver se meus cupins tá bem? É, meus cupins, eles ficam tudo acuado, né? Quando é na chuva assim, eles se escondem. Dedo no like e se inscreva no nosso canal. Mais uma peça para o sucesso. Tá lá, pai. Eita edição boa da peste, fi. É caralhas? É caporas? Assistiu até agora a dita palavra edição no comentário. Falta higienizar aquelas duas. Feito isso, eu alinho elas aqui em cima e eu vou ter três prateleiras. Tendo três prateleiras, eu já consigo desobstruir bastante coisa. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir colocar o tapete aqui embaixo, já para começar a deixar o quarto bonitinho como era novamente. Ainda tem que higienizar essa parte aqui também, é onde eu coloco os cartuchos. E não tem nenhum cupim. E tá dando certo, gente. A gente tá vencendo a Guerra Santa. É caralhas? É caporas? Amanhã a gente continua o vídeo. Já se passaram dez dias da última cena que vocês acabaram de ver. E meio que tá foda pra terminar. E por muito tempo eu peguei e investi nas madeiras. Mas eu acho que a reforma tem que ser certa. E dessa vez eu decidi reformar o meu quarto gamer de verdade. E eu vou fazer a super reforma, o colecionador. Todos olham querendo saber o meu nome. Borracha do Mega Life Gente, eu decidi aqui que eu vou trocar todas essas prateleiras. Vou colocar todas elas de ferro. Eu vou tirar tudo que eu já fiz. Eu vou descartar todas as madeiras que estão boas, as que estão ruins, as que estão detetizadas. Pra glória da internet, finalmente eu vou fazer isso. Vou trocar tudo por de ferro. Esse outro cômodo aqui, eu vou organizar ele. Vou pegar toda a minha coleção aqui, ó. E eu vou colocar tudo amutuado naquele canto ali. Vou pegar essa parede aqui. Vou tirar tudo que tá ali nela. Vou tirar todos os adesivos, né? E eu vou pintar toda essa parede. E sim, a nossa porta gamer, eu ainda não encontrei a rainha. Por isso eu não descartei ela. Mas o interessante foi que, por eu ter deixado ela no sol e na chuva, ficou mais fácil de remover a madeira. Olha que da hora o tamanho do senhor formiga que tá ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. É, caramba. O senhor formiga tá ali, ó, arrebentando. E por incrível que pareça, eu tinha mais de 70 cupins dentro desse pote. E ele tinha só esses furinhos. Vocês acreditam que aquelas formigas de cozinha, elas entraram dentro do pote e comeram todos os cupins? Pois é. Só sobrou o palito de cupim. O palito, ele tá nessa situação aqui, como eu tinha mostrado pra vocês. Mesmo assim, ó, ele ainda foi um pouco devorado pelos cupins, né? Ele tá sujo. Só que é o seguinte, a gente vai pegar mais cupim ali e vamos guardar aqui dentro desse potinho aqui. Bom, rapaziada, eu vou pegar esse cômodo. Eu vou arrumar toda essa bagunça pra trazer o que tá lá, pra cá, pra mim desobstruir lá. Deixando tudo aqui pra trabalhar lá. Você não entendeu nada, também eu expliquei direito. Vida em perigo, luta contra o tempo. Meu quarto gamer, meu espaço sagrado. Confia, pai, eu vou superar, vamos vencer a guerra santa. Rapaziada, se passaram 30 minutos que eu comecei a arrumar esse cômodo. Dá uma olhadinha como que ele tá aqui agora. E assim, eu só consegui tirar um pouco da sujeira do chão. Sujeira é foda, né, pai? Primeiro passo é desobstruir aqui a sala pra você poder andar de boas, transitar. Depois eu vou colocar uns tapetes aqui embaixo, porque tem um tapete ali embaixo, desse aqui, um tapete desse aqui. Vou colocar aqui pra não ficar direto no chão. E é claro, eu vou ter que trazer as outras caixas. Eu ainda tenho que tirar todas essas caixas daqui, inclusive as que estão ali em cima. E a tranqueirada tudinho que eu coloquei ali, mano. Será que eu vou conseguir colocar tudo ali naquele canto ali? E caralhas, e caporas? O importante mesmo é que eu tenho a cueca do Mega Drive. Ai, mordi a língua mastigando chiclete. E o que fez eu mudar de ideia, mano, é olhando pra essa situação aqui, pai. Pois é. Eu acho que oficialmente, agora, a Guerra Santa está declarada contra os cupins. E eu sei que eu fiz dois trampos. Deveria ter ouvido todo mundo que falou comigo na internet e tal. Mas a gente faz aquilo que tá no nosso alcance. E aí, tem hora que a gente tem que ativar o modo loucura, tá ligado? Pra desenvolver a missão na linha da excelência, né, pai? E por isso, resolvi trocar todas as prateleiras, fazer essa reforma. A gente vai pintar o quarto também. Porque já tá há muitos anos, tem mais de 10 anos que não pinto o quarto. E o quarto tá sujo, né, mano? É tipo, fazer um serviço de porco ou nada, né? Vamos já reformar, deixar tudo bonitinho. Eu tô há três meses já mexendo com esse monte de madeira, sujeira, limpeza, abrindo caixa por caixa. E assim, não dá pra gente pegar e parar, largar tudo de uma vez só. Porque a gente tem que parar pra editar vídeo, gravar vídeo, fazer. Inclusive, esse tipo de vídeo, ele tem um padrão de edição mais dinâmico, né? E muitas das vezes, eles ficam até melhor que os vídeos convencionais. E quando eu decidi gravar vídeo dessa série aqui, mostrando toda a saga dos cupins aqui no meu quarto, eu sabia que muita gente iria me atacar, ia me chamar de porco, de relaxado, ia me chamar... Mano, já me chamaram de tudo quanto é nome aqui. Tanto é que esse é o décimo quinto vídeo. Pois é, a saga dos cupins, ela tá rendendo e a gente não tá nem na metade ainda. Sim, é triste, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Porque uma das coisas principais, essa é uma das mais importantes e é um fato. Quando um colecionador coleciona, ele não coleciona sozinho. Eu faço parte de algo muito maior em preservar a história do Mega Drive. Tanto a Sega como a Tectoy, né? Elas fizeram, tiveram um papel muito importante na história do Mega Drive aqui no Brasil. E hoje eu apresento pra vocês a maior coleção de acessórios de Mega Drive do mundo. Pois é, nem parece com um quarto bagunçado assim. Mas muitos de vocês não tem nem ideia, pois muitos itens que eu tenho na minha coleção, eu nunca mais achei outro igual. E pelo menos eu sei que ele existe. Imagina você que se eu não existisse, certamente você nunca veria algum determinado item desse que tem na minha coleção em algum outro lugar. Pois é, a internet ela é isso. E eu faço parte dessa história, desse acervo gigantesco do Mega Drive. Mostro sempre várias curiosidades. Eu na minha mente, eu tenho noção que muita coisa se perdeu ao longo do tempo. Só pra vocês terem uma ideia, se eu entrar no eBay agora, tem uns 15 acessórios que eu não tenho na minha coleção só lá no eBay. Há uns dois meses atrás, tinha mais uns 20. Há um ano atrás, também tinha mais uns 20. Há uns cinco anos atrás, tinha mais uns 100. E você consegue acreditar em mim que toda vez que eu entro no eBay, tem um item novo de Mega Drive que eu que coleciono, eu que estou aprofundado nesse rolê. Eu estou aqui há muitos anos colecionando. Eu que estou envolvido nisso tudo. Eu não conheço? Pois é, meus amigos. Tem muitas coisas no colecionismo que acabam se perdendo no tempo, se autodestruindo. Ou até mesmo não tem uma divulgação adequada. E muitas pessoas acabam não conhecendo. E é por isso que nós, colecionadores, nós preservamos a história de cada item, de cada objeto que a gente coleciona. Cada caixinha que está aqui, ela não é uma caixinha inútil, não é uma caixinha simples. Pois é, eu mostrei até aqui que essa daqui é uma caixinha de um controle pirata. E eu tenho umas oito, uma de cada variação. Talvez isso não seja importante, mas pra mim é. A SEGA fazendo o papel dela lá nos anos 80 e a Tectoy fazendo a parte dela, trazendo o Mega Drive aqui nos anos 90 aqui pro Brasil. Eu vou fazer essa reforma e vai dar muito trabalho, né? E assim, assim que as prateleiras de ferro chegarem, vocês vão acompanhar uma nova fase aqui do canal do colecionador. Ah, se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro ou então ajude o canal do colecionador com o Pix. Claro, mas é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque muitos já criticaram, pois essa é a hora que eu quero ver quem é que chega junto. Veja os cards na tela do colecionador na Feira do Rolo de Fortaleza, a maior festa de carrinho de rolemã de Carapicuíba. Assistiu até o final? Digita a palavra REFORMA, que eu vou saber que você tá acompanhando essa saga, pai. Confia, pai. Não!